Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, vamos ali no pier, por que que a gente vai ali no pier, falar que tá tendo uma festinha ali, tá ligado, uma chegada ali antes de dar uma mexida nesse carro mano, eu já vou dar uma mexida hoje, vou ver se tem um mecânico ali pra dar uma olhada né, aquele mecânico último lá, não confiei muito, vamos dar uma olhada aqui no pier, o que que tá acontecendo, se tá tendo alguma coisa a ver, se é papo furado, eu ia depositar esse dinheiro, só que aquele caixa 24 horas, ele só funciona pra retirar, agora pra depositar, não funciona, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, vou falar que tá tendo uma festa aqui né, vamos chegar no pier aqui, se tiver festa, ah tá tendo assim ó, tá tendo alguma coisa ali na frente ó, os caras vieram de caminhão de construção mano, que parada é essa tio? Caralho, estacionamento não é por aqui mano, será que é lá que tem que deixar o carro, acho que não, acho que é aqui mesmo, rapaz, o cara veio de caminhão mano, tá porra velho, deixa ele correndo, deixa ele correndo, vamos fitar essa festa de longe, vamos ver se tá tendo alguma festa mesmo, ou um bando de retardado ali parado, vamos ver, vamos ver de longe aqui, pá, eu não posso ir ali com música, por que você já sabe né mano, o que vai acontecer, se eu for ali com música né mano, YouTube não é? Pai, 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 Pai! Aê, 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 aê Pai de tatuagem Pai de tatuagem... Só queria verificar o que estava acontecendo ali Um monte de idiotas dançando ali O negócio que a gente tem que fazer É dar uma mexidinha no carro Tem que mexer nesse carro Eu quero deixar ele com um visual top Pra depois ir mexendo no motor Transmissão, marcha Tudo, tá ligado? Ele faz um barulhinho Parece que está morrendo o carro Não, agora nem fez Deixa eu destrancar o carro Meu Deus, o carro não liga Rapaz, está com problema esse carro Vou dar um empurrãozinho Talvez ele comece a andar Ah, meu Deus O carro não quer andar Que isso Eu estou acelerando essa merda É impossível Que já deu de novo problema nesse carro Que merda é essa Já era Não quer andar o carro Deixa eu empurrar mais um pouco Aqui Pô, na moral, comprar essas latas velhas Queria deixar o carro top Mas olha isso O que faz, mano? Deixa eu ver se vai ligar agora de novo Meu Deus do céu, mano Tem a opção de ligar o carro aqui? Aê! Ufa! Liguei o carro Tá doido? Achei que o carro estava com problema já, mano Tem a opção de ligar o carro ali Ele estava... Sei lá o que aconteceu com o carro Vamos lá no mecânico lá Eu não sei se aquele mecânico está aqui, mano Vou tentar de novo aquele mecânico, hein Vamos ver se ele atende Vamos ver Vamos lá, velho Atende, atende, irmão Se tu não estiver aí, tio Já era, hein Vou ter que deletar esse contato aqui Pegar outro, velho Não tem, não tá Não tá aí Fazer o que, né, mano? Vamos lá pra oficina Não vou nem ligar, tá ligado? Não sei onde que é a oficina mesmo Vamos embora Vamos meter um sul filme no carro Mudar a calotinha Tá ligado? Olha aquele cara ali, ó Calma, tia Calma A polícia está ali na frente Calma onde passar ali Olha lá, olha lá Opa, sinal tá aberto Tá aberto, sinal Sinal tá aberto, isso Será que a polícia vai lá fechar? Acho que a polícia vai lá barrar a festa, mano Ou não? Não sei que ela tava vindo atrás de mim Pra ir me barrar Tá não, né? Tá não, tá não Cheguei aqui Cheguei aqui Vambora, vambora Tomara que tenha mecânico Por favor Senão vou ter que chamar Ah, vou ter que chamar o mecânico Não tem como, tia Vou chamar o mecânicozinho aqui Chamei o mecânico Vamos ver Essa falta ele atender também, né? Por favor Atende Por favor Por favor Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tranquilão Tranquilão Agora vamos esperar Mano, se vem aquele cara, velho Por favor Não vem aquele cara, mano Aê Acho que o cara chegou, mano Será que é o cara mesmo? Vamos ver se é o cara, né, mano? Tem cara que Que não é cara Vamos ver se é Vixi Meu Deus do céu Opa, e aí? Fala aí, irmão Tranquilo? Meu Deus É aquele mesmo cara, velho Tranquilo Então, irmão Tava querendo fazer As modificações Do meu carro aí, velho Tem como? Pô Peraí Só encosta o meu ali Só encosta o meu aqui É nóis, é nóis Puta merda É aquele cara de ontem, mano Certeza que é ele Esse bigodinho dele Eu tô ligado, velho Ah, pelo menos O serviço que ele fez Deu certo aqui Olha, o que é aquele cara ali? O que é o cara ali, tio? E aí, irmão? Tá, ó Tava querendo fazer Uma modificação aqui Botar um surfilm E mudar a calota aí Do carro, irmão Ah, é? Você falou comigo Mas tem que ver se chegou Peraí, deixa eu ver se chegou lá Vê lá, vê lá O cara vai cobrar 4 mil, mano Vai lá, vai Vai que eu vou atrás, né? Ó os matos aí, tio Você tá doido, pô? Posso estar aí no mato? Chegou aqui Vamos ver se tem Quero ver a calotinha Que ele tem aí, mano Vê o surfilm também É, o surfilm Chegou pra gente ainda não Vê se a calota chegou também Pô, aí quebra nós, hein, irmão Pô, a calota A calota também não, hein Que isso, mano Caralho Vocês estão sem equipamento assim, mano Tem calota que não trabalha aqui não Mas a roda chegou não Pô, o prefeito tá negando tudo aí, ó Eles tão tá achando tudo aí Não tá chegando nada Pô, aí fica difícil, irmão Pô, o prefeito, né? Bota um neon nela aí Ele aí Neon? Acho que não, mano Neon vai... O que que você pode fazer nessa parte de trás dele aqui? Dá pra botar alguma coisa? Não Nada Infelizmente nada por enquanto Rapaz, aí fica difícil demais, mano Vocês não conseguem... Vocês estão sem muito material, velho Não, o prefeito Tá achando tudo aí Não chega nada na gente E o capô aqui? Pelo menos de mil Consegue meter alguma coisa aí? Não consigo mudar nada Pô, aí tá difícil demais, mano Só a cor, mas a cor você já mexeu, né? Dá pra ver aqui... Exatamente, agora eu botei com você aquele dia, né? NA oficina, mano Puta que pariu esse mano aqui Que não fala nada A cor que você tem? É, mano Quatro rodas É, cara Não... Tá tendo Rapaz, tá difícil, irmão Vocês não conhecem... Não conhecem nem outra oficina aí, não, velho Pra poder dar... Levando meu carro? Ô, não O prefeito só liberou a nossa aí E aí lá, né? Que liberou a nossa coisa O que que tá pegando, Jesus? Pô... Não, falando com ele O prefeito tá... Tá achando nossas... Mercadoria tudo aí, ó A lataria do carro dele Farol Não, isso O filme nada chegou, não Não, tá tudo barrado na alfândega, velho Que é tudo importado, mano Eu acho que essa semana aí Vai liberar mais umas peças, mano Peças originais Tudo original, tudo original Tem que ser, mano Mas aí tá barrado Falei com ele já Falei com o prefeito Independência de mim Eu já tava lá Já tava tudo aqui já, ó Queria botar uma calotinha Queria botar um surfil Nada, hein Nada, nada Não, na hora que chegar as peças Você não vai gritar no Twitter Pra ficar tranquilo Pode crer, pode crer Não, nós vamos gritar Nós vamos fazer isso até no jornal Isso aí Nada, nem lá dentro Nenhum estofamento Nada, nada Nada Pode crer então, velho Então deixa aqui Depois eu dou uma passada aí Então Beleza, vai lá É nóis, é nóis É, NA Falou, irmão NA mecânico NA oficina Não conseguimos mexer em nada No carro O que que eu vou fazer Então Vou guardar meu dinheiro aqui no banco Tá ligado Vou guardar meu dinheirinho aqui no banco De buenas O banco hoje tá cheio, hein, mano Eu vou depositar o dinheiro E vou lá pegar aquele aparato do XP Que eu esqueci, mano Fure a fila mesmo Cara, nem saber Vamos aqui depositar 4,900 4,900 Não, calma aí, calma aí Vamos pagar uma multa, né, mano Sacar Vamos sacar mil Vamos pagar uma multinha ali, né, mano Deixa o carro aqui rapidão Ih, rapaz Vou deixar ali não Calma, calma Calma A polícia vai ver eu correndo assim Tá achando que eu tô indo dar alguma coisa, tá ligado Rapaz Quase deu ruim aqui, mano Deixa eu deixar meu carro ali no lugar certo, tá ligado Se não Já sabe o que acontece, né, tio Deixa aqui Tranquilamente Vamos pagar nossa multinha aqui Dinheiro insuficiente Deixa eu ver Ver multas Você tem 4 mil reais em multas pendentes Ah, mano Lá se ferrar, tio 4 mil Eu não posso pagar 1 em 1, não Eu sou obrigado a pagar tudo de uma vez Vocês vão ficar sem, tio Vocês vão ficar sem receber Tranquilamente Vambora Vambora lá no local lá É lá no negócio de caminhão, tá ligado Vou ter que ir lá entregar essa paradinha de XP Senão eu não vou ganhar, né, tio Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar Chegamos aqui no local De Buenas Vamos deixar o carro aqui Porque eu tô ligado que é aqui mesmo Vamos entregar nossa notinha fiscal aqui pro cara Fala aí, irmão Toma aqui Ih, rapaz Aí, entregando nota fiscal Pensei que eu ia ter que tá com trombo de caminhoneiro pra entregar, mano Não, tá de Buenas Deixa eu anotar aqui certinho Que eu tô pagando, não Que eu tô entregando a nota fiscal, né Tranquilamente Tranquilamente, tiozão Então é isso aí, rapaziada Não deu pra gente fazer nada Eu falei Esse aqui vai ser o vídeo mais curtinho de GTARP Então Só pra fechar sexta-feira Valeu, falou E vamos esperar agora pra próxima semana Próxima semana provavelmente vai ter só um vídeo por dia, mano Senão eu vou ficar doido Demorou? Então, fui Tchau 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 Tchau